Bom dia, gente do bem ótima sexta-feira pra você. Bem-vindos a mais um Giro Perfil. O programa de hoje é muito especial, porque nós vamos falar de um dos programas de maior audiência aqui da TV Alterosa, o Café com TV. O Café com TV está comemorando 10 anos no ar. É o programa regional de maior audiência e que traz informação, entrevistas e novidades sobre o campo. Inclusive, é o único programa do segmento do agronegócio. Quem está à frente do programa é a Luísa Nogueira. Ela apresenta o programa desde 2009 e hoje é a cara do Café com TV. Nós vamos conhecer melhor a Luísa e as boas histórias deste programa. Vem comigo, que o Giro Perfil está começando! Ei, Luísa! Oi, Alessandra! Tudo bem? Preparando o Café com TV deste domingo? Isso mesmo! Nós estamos aqui na Fazenda Experimental da Pro Café em Varginha, preparando o Café com TV, que vai ao ar todo domingo, às 9h30 da manhã. Sempre levando a melhor informação pro homem do campo, pro trabalhador e pra mulher do campo também, né? Com certeza! Só que hoje eu vim te convidar pra você dar um Giro com a gente. Vamos? Vamos lá! A gente vai falar desse programa de grande sucesso, que é o Café com TV. Luísa, são oito anos à frente do programa. Como aconteceu o Café com TV pra você? Bom, o Café com TV pra mim, ele começou em 2009, foi quando eu voltei pra Varginha, eu havia me formado em jornalismo em Belo Horizonte e eu vim pra cá. E aí logo comecei a trabalhar na TV e tive a oportunidade, é uma honra pra mim, trabalhar com o Café com TV. Sim, porque eu sou produtora, sou filha de produtora, então o programa pra mim, ele é uma forma de, um acúmulo de conhecimento, né? Acrescenta, né? Acrescenta na minha vida, no meu dia a dia, nas minhas funções e a gente tenta levar o máximo possível de conhecimento pra esse produtor rural, pra esse homem do campo. Pensa comigo, a gente tá numa região onde 70% dos municípios do sul de Minas, eles dependem do café. Então a gente gera agora nessa época de colheita mais de 300 mil empregos. É muita coisa, é muita gente que depende desse trabalho. E é um esforço muito grande, a luta diária no campo, ela é muito bonita. Então a gente tem coisa pra poder falar todo dia, toda hora. Eu tô aqui com vocês e já tô assim, vai chover, meu Deus, o seu colheito tá aí? Não pode chover. Não pode chover, hoje não. O programa está fazendo 10 anos no ar, sempre trazendo as melhores informações, novidades, entrevistas. É um canal de comunicação direto com o homem do campo e líder de audiência no seu horário. Conta isso pra gente. Isso, o Café com TV, então, ele tá comemorando 10 anos este ano. A gente fez uma pesquisa recente, onde a gente realmente é líder de audiência nesse horário. Ai, que legal, hein? As pessoas gostam muito, curtem muito o programa, porque o programa ele é muito sério. A gente tem, por exemplo, um especialista dentro do programa, que é o Lúcio Caldeira, onde ele vai dar a opinião exata, certa daquilo que tá acontecendo. Então, é um programa muito técnico, com muito conhecimento. Então, a gente vai, acompanha todo esse dia a dia da fazenda, né? Desde o processo de... na hora que você vai plantar, na hora que você vai produzir, a hora certa de fazer tudo e explicar cada coisa nova que vem surgindo, porque as informações, elas são muito rápidas, né? E o telespectador, que acompanha o seu programa, ele pode entrar em contato com vocês pra tirar dúvidas, fazer questionamentos? Como é que é que ele pode fazer o contato? Pode estar entrando em contato pelas nossas redes sociais, né? Que é o Facebook, TV Alterosa Sul de Minas. Pode estar enviando e-mail pra gente também, pelo produção.jornal.alterosa.com.br ou até mesmo pelo nosso WhatsApp, né? Ou seja, não tem como, pode tirar todas as dúvidas que tiver. Não, e muita gente manda, muita gente pede pra gente fazer alguma matéria, tirar alguma dúvida, porque o Café com TV, ele começou com o café, né? E assim, com o passar do tempo, as pessoas foram pedindo, não, vamos colocar outras culturas, né? A gente tem a região muito forte, o leite, por exemplo, também. Então, assim, hoje a gente trabalha com todo o leque da agricultura. Então, sempre, às vezes, vem uma dúvida que eles querem tirar a respeito de determinada cultura, vem uma criatividade no campo. Isso é muito bacana, assim, pequeno produtor, que, aliás, o sul de Minas, né? A maioria é pequeno produtor. Sim, a grande maioria são pequenas. Isso, e a gente, eles têm muita criatividade. Às vezes, criam uma ferramenta, criam um equipamento. São duas edições por semana do Café com TV. Uma na terça e outra no domingo. Onde vocês buscam as informações, os entrevistados? Você já deu uma dica aí que o pessoal mesmo já serve como referência. Mas e aí? Aonde que vai todo o conteúdo? Como é que a tua equipe tem trabalhado? Isso mesmo. Eu sou responsável por levantar esse conteúdo do programa. E a gente faz esse acompanhamento de acordo com os manejos que são feitos nas propriedades. Então, tendo a época do ano onde você vai fazer adubação, a gente vai falar de adubação. Tem a época do ano onde a gente vai falar de plantio, nós vamos mostrar o plantio, mostrar técnicas novas. Além disso, tem a questão do especialista que a gente tem dentro do programa, né? Que é o Lúcio e que ele ajuda e auxilia nesse sentido, né? Mostrando pra gente os melhores caminhos. E o nosso editor de imagem, que é o Claudio, que também filtra muito, que ele é cafeicultor, né? O Claudio também? O Claudio também é cafeicultor. Eu não sabia dessa. Então, a gente tem, assim, um time muito bem preparado, um time de conteúdo, de técnica, né? Onde a gente procura levar essa informação mesmo. O programa também traz os principais eventos do agronegócio, sempre com cobertura completa. E é fantástico. A gente tem um retorno fabuloso disso. Agora mesmo, a gente acabou de fazer a Expo Café, né? Onde a gente esteve presente durante todos os dias. A gente acompanha cada maquinário, a gente mostra detalhes de como funciona. Aliás, essa filha cresceu muito, né? Muito, muito. A evolução desses maquinários. Então, a gente mostra isso do que é fundamental pro pequeno produtor, mas pra aquele grande também, né? Então, assim, tem uma máquina, uma colheitadeira, onde ela já vai decotar, ela já vai esqueletar o café. Isso pro grande produtor é fantástico. Mas pro pequeno, a gente tem uma rodomoto, a gente tem uma mãozinha que trabalha bem. Vamos mostrar como que essa máquina evoluiu, como que ela funciona. Então, a gente acompanha tudo. Nós visitamos, assim, praticamente todas as estandes. Então, a gente tá na Expo Café, a gente tá nos eventos da Pro Café, da Femagre, de todas as cooperativas aqui da região, fazendo esse trabalho conjunto, né? Olha só, Luiza, eu tive a oportunidade de entrevistar a Vanessa, proprietária da café. Sim. E na ocasião, ela me disse que o mundo do agronegócio, o mundo da café e cultura é muito masculino. É. E que ela, tipo assim, é uma flor entre os meninos, assim como você, num programa que é muito voltado pra essa área masculina. Como que é pra você, Luiza, falar de um programa tão masculinizado? Não que as mulheres não estejam presentes no ramo, mas pra você. Eu sei que você tá lá no segmento, mas existe essa identificação de outras mulheres com você? Existe. Como é que é que funciona isso? Existe muito. Na verdade, assim, as mulheres agora, elas estão inserindo cada vez mais, né? Inclusive, fazendo grupos, por exemplo, na Pro Café. Tem um grupo de 35 mulheres cafeicultoras, onde elas fazem um trabalho super bacana. Então, elas se identificam mesmo, a gente, assim, quando vai conversar, quando vai falar, porque é de fato, né? É o pegar da inchada, é um trabalho pesado, é um trabalho sofrido. Sofrido, sofrido. Então, você acaba tendo essa ideia do homem do campo, né? A gente fala muito isso, inclusive, às vezes, nas cabeças do programa, é o homem do campo, é o homem do campo. Mas, na verdade, a gente precisa até de parar. A gente precisa mudar, são as pessoas, são as pessoas, homens e mulheres, né? Porque lá, na região de Poço Fundo mesmo, tem também várias mulheres que trabalham com a produção de café especial. E hoje, uma coisa interessante nisso, é que muitos especialistas, técnicos, quando você conversa com eles, falam assim, Nossa, como é bom uma mulher no terreiro, como é bom, porque a gente tem uma organização, a gente tem uma limpeza, a gente sabe fazer as coisas, assim, com mais delicadeza, com mais cuidado, e que hoje está se pedindo muito no mercado, né? Que é esse café especial, você voltar para essa sustentabilidade. Então, esse olhar feminino está ajudando muito no mercado. Ajuda, né? Luísa, eu quero te convidar para a gente tomar um café e saber mais sobre você, sobre a sua relação com o café. Vamos? Vamos! Luísa, como você já nos disse, você é uma produtora de café, né? Sim, sou produtora de café, sou filha de produtor, né? E aí a gente busca mesclar esse conhecimento. Eu acabo levando muita coisa do café com TV para a fazenda, né? Porque, como eu conheço, visito muitas fazendas, visito as feiras onde tem muito conhecimento, converso com muitos profissionais, cooperativas, eu acabo também aproveitando desse conhecimento e levando lá para a fazenda. Jornalista, produtora de café, gente, é um mundo muito diferente. Como é que é a vida em casa nisso tudo aí? Bom, a vida em casa... Eu acho que quase não tem vida em casa, né? Eu saio às 5h30 da manhã, né? Eu levanto às 5h30 da manhã e eu chego para trabalhar na TV Alterosa já é quase 6 horas da manhã, onde é o povo produzir, levantar esses conteúdos. Não só o conteúdo do Café com TV, mas do Alterosa em Alerta também, do Notícia Toda Hora. Então, assim, eu levanto todo esse conteúdo. Na hora do almoço eu consigo dar uma corridinha em casa rápida para poder arrumar o Davi, que eu tenho um menininho de 4 anos, para poder levar ele para a escola. Daí eu já começo uma outra rotina, depois de duas e meia da tarde, onde eu trabalho com o Festival Nacional da Canção, que eu sou apresentadora também e faço captação de patrocínio para o evento e assessoria de imprensa. E duas vezes por semana eu me dedico à fazenda também. E paralelo a isso, eu ainda estou fazendo um curso de técnico em cafeicultura na Federal de Muzambinho. Então, assim, eu tenho atividade todos os dias, eu tenho que entregar trabalho todos os dias. Luísa, antes da gente continuar o nosso bate-papo, vamos pedir um café? Vamos. Ah, que delícia! Um cafézinho de coadouro agora. Luísa, vamos mostrar para o pessoal de casa que o café de verdade se toma sem açúcar? Para quem não sabe, gente, o café é sem açúcar. Luísa, explica para a gente por quê e como. O café, ele já tem o açúcar dele, né? Então, o café hoje no Brasil, ele está mudando muito a forma de ser trabalhado. O crescimento do mercado de café especial, que é essa bebida deliciosa que nós estamos tomando aqui agora, ela cresce de 15% a 20%. Tudo tem a ver com o manejo que está sendo feito nas propriedades. Onde você vai fazer uma colheita seletiva, com uma maturação homogênea dos grãos, onde você vai trabalhar o teu terreiro, trabalhar o teu secador. Para quê? Para você conseguir esse sabor, conseguir fazer com que esse sabor que o café tem, você sinta ele. Então, você não toma café mais com açúcar, né? Você não precisa ter café forte. Isso aqui é um café em que você sente os sabores, você sente que ele é gostoso. Você sente o açúcar nele, não sente? Eu sinto, eu já aprendi a tomar o café sem açúcar, gente. E eu acho uma delícia, ó. Trabalhando tanto assim, não deve sobrar muito tempo para você ir às compras, não é verdade? Muito tempo não, mas a gente sempre tem que dar um jeito, né? Ó, eu quero te convidar para conhecer uma novidade do GF Supermercados, que vai facilitar e muito a vida de quem trabalha, da dona de casa, inclusive, para quem está em casa e tem que sacar aquela preguicinha de sair. Não precisa mais sair de casa para você fazer as suas compras no GF Supermercados. Vamos mostrar para o pessoal de casa como é que é que funciona. Vamos lá! Agora você pode fazer as suas compras no GF totalmente online e receber em casa na hora que desejar. No site do GF em Casa, você pode escolher todos os produtos que precisa através do site e receber as compras em casa. É só acessar o site gfemcasa.com.br, fazer seu cadastro e pronto! Você recebe tudo nas quantidades exatas que escolheu. No GF em Casa, você encontra os mesmos produtos, os mesmos preços e as mesmas promoções das lojas físicas. Seja bem-vindo ao GF em Casa! Luiz, eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente no Giro Perfil. Gostou, Luiz, de participar? Eu adorei participar. Eu achei isso incrível, na verdade, porque a gente está acostumada a entrevistar, né? Não a ser entrevistado, mas eu fiquei muito honrada e muito feliz por estar participando com você. Obrigada! Também amei a sua presença aqui. Ó, reforça para o pessoal de casa os horários e os dias que o seu programa passa aqui na TV Alterosa. Então, gente, o Café com TV vai ao ar todo domingo, a partir das 9h30 da manhã e na terça-feira, a partir das 11h da manhã. E eu estou sempre esperando vocês. Beijo, minha amiga, querida! Na semana que vem, estou de volta com mais um Giro cheio de conteúdo para você. Continue nos acompanhando pelas redes sociais da TV Alterosa e também pelo portal de notícias, perfilwe.com.br. Acompanhe também as minhas redes sociais. O endereço você vê aqui na telinha. Na semana que vem, estou de volta com mais um Giro Perfil cheio de conteúdo para você. Um beijo! Patrocínio, GS Supermercados. Água Doce Cachaçaria. Giroagro. Tchau! 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 Tchau!